DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Mandrake, vai mandar pras vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Esse é o DJ Mandrake, vai mandar pras vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Vai senta na piroca, safada só nifeta Hoje vou arrebentar, gostosinho tua buceta Esse é o DJ Mandrake, não tá de brincadeira Hoje vou arrebentar, gostosinho tua buceta Tu gosta de sentar, então vai senta aqui bonito Que eu vou te empurrar, minha garrafa de 3 litros Que eu vou te empurrar, minha garrafa de 3 litros Que eu vou te empurrar, minha garrafa de 3 litros DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Mandrake, vai mandar pras vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Esse é o DJ Mandrake, vai mandar pras vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Soca na buceta das piranha vagabunda Vai senta na piroca, safada só nifeta Hoje vou arrebentar, gostosinho tua buceta Esse é o DJ Mandrake, não tá de brincadeira Hoje vai arrebentar, gostosinho tua buceta Tu gosta de sentar, então vai senta aqui bonito Que eu vou te empurrar, minha garrafa de 3 litros E aí Obrigado.